Vamos ao próximo assunto. Em outra decisão de hoje, o ministro Cristiano Zanin arquivou uma ação movida pelo Partido Rede contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por omissão na compra de vacinas no auge da pandemia de Covid-19. A rede deu entrada na ação em outubro de 2020, quando o partido pedia que o governo Bolsonaro fosse obrigado a comprar a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan daqui de São Paulo. Na época, Jair Bolsonaro desautorizou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia anunciado a aquisição de 46 milhões de doses do imunizante. Zanin argumentou que o processo perdeu o objeto, já que a crise da Covid foi controlada e as vacinas aplicadas. A decisão afirma que, abre aspas, o quadro fático e sanitário está estabilizado, fecha aspas. O governo Lula foi a favor da extinção do processo em parecer enviado pela AGU, Advocacia Geral da União, à Suprema Corte. Clarissa, eu acho que aí houve questionamento. Não, decisão meramente técnica, meramente técnica, eu acho que absolutamente coerente e que naturalmente a manchete acaba servindo para estimular o debate político, né? Nossa, o novo ministro de Lula no Supremo está votando a favor do Bolsonaro. Não é nada disso, né? Como você bem pontuou ali na nossa chamada, o processo perdeu o objeto, né? E o que isso quer dizer, explicando aqui para os nossos telespectadores, Jair Bolsonaro, a ação apresentada pela Rede Sustentabilidade queria obrigar o governo, na época comandado por Jair Bolsonaro, a comprar vacinas, obrigar o governo a comprar vacinas para abastecer a rede pública na época da pandemia de Covid-19. Não vai mais obrigar que governo, que não é mais o governo do Bolsonaro e não tem mais pandemia instaurada, a gente não precisa dar compra de vacina que não está parada. Então, o processo, a ação judicial em questão perde o sentido, ela perde a sua essência. Então, pela perda de objeto, que é o que se chama no jargão jurídico, a ação se torna inválida. Então, é muito importante a gente dizer que por mais que a gente veja nas redes sociais um lado ou outro dizer, nossa, o Zanin votou pelo Bolsonaro, olha, está vendo, já virou a casaca. Ou então, do outro lado, nossa, o que está acontecendo, o que houve com o ministro do Lula? Não é nada disso, né? É uma decisão meramente técnica relacionada à essência dessa ação que se perdeu por conta do tempo. Um reflexo, infelizmente, da demora do nosso judiciário. Uribe, qual foi a repercussão dessa decisão hoje aí em Brasília? Foi como a Clarissa disse, realmente foi pouca porque realmente é uma decisão técnica. A ação pedia para comprar Coronavac, que o governo federal fosse obrigado a comprar a Coronavac para vacinar a população. A pandemia já não está como estava antes e há, pelo menos na rede hospitalar brasileira, há vacinas para todo mundo. Aqueles, inclusive, que querem reforçar, enfim, que não tomaram a segunda dose, a dose bivalente ou de reforço. Então, é uma ação que perdeu o objeto, é que realmente, eu concordo com a Clarissa, o slogan, ou pelo menos a tarja, dá a entender que realmente o Zanin está alinhado a Jair Bolsonaro, que é o que ele acabou criando nesses posicionamentos dele, concordo com os colegas, realmente um pouco mais independentes, numa tentativa de se separar de Luiz Inácio Lada Silva. Mas aí hoje eu estava ouvindo um ex-integrante do Supremo Tribunal Federal que me fez uma observação interessante. Ele lembrou que é muito perigoso esse tipo de posicionamento de Zanin de independência logo no início. Inicialmente, se costuma dizer que, enquanto o presidente da República está no cargo, o ministro ainda deveria a ele, claro, não estou dizendo que seria o correto, seria correto exatamente ser independente, cada cabeça a sua sentença. Mas, pelo menos, tem um certo alinhamento. E a partir do momento que ele já coloca essa postura de independência, e é uma postura que não está alinhada ao restante do Supremo Tribunal Federal, ele corre o risco de ficar isolado na Corte. Porque este é o momento, justamente, de você conseguir se alinhar a alguns ministros, como Gilmar Mendes, Decano ou outros, onde você pode ter um amparo nas suas decisões. Ele, colocando essa posição de independência em alguns julgamentos, se alinhando André Mendonça e Castro Lunes Marques, ele perde um pouco de interlocução contra os ministros. Isso é a avaliação de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Corre o risco de virar o Marco Aurélio II, aquele que era considerado 10 a 1.